Olá, eu sou Balbino Chagas, paz e luz em sua vida. Você certamente já ouviu falar na superstição de colocar uma vassoura atrás da porta para afastar visitas indesejáveis? De acordo com a tradição, este objeto varre da sua casa pessoas que não são bem-vindas. O objeto através da porta causa uma vibração na pessoa e ela sente uma vontade de fugir dali. Agora você já imaginou o que a mesma vassoura pode fazer pelo seu dinheiro? A vassoura pode atrair dinheiro inesperado e eu vou te ensinar a como fazer. A vassoura é um objeto que se refere às bruxas de antigamente. Além de servir para voar, elas podiam limpar o que não servia. Para este ritual, você deve usar a sua vassoura e 3 contas, débitos, dívidas que você tem e que já foram pagos. Antes de eu falar do passo a passo, por favor deixe o seu like no vídeo e se inscreva no meu canal, porque toda semana eu trago rituais místicos para o amor, dinheiro, saúde, proteção e abundância. Faça este ritual às 18 horas de uma sexta-feira. Pegue as três contas ou boletos e coloque atrás da porta. Em seguida, coloque a vassoura em cima destas três contas. Segure no cabo com a mão direita e diga estas palavras. Eu expulso desta casa todos os débitos, dívidas, contas a pagar e sugadores de dinheiro. Eu expulso desta casa toda a energia de pobreza, escassez e mendicância. Eu expulso desta casa todo o espírito de gastos supérfluos e compulsivos. Varra para longe tudo aquilo que afasta dinheiro deste lar. Varra para longe toda a vibração que impede a riqueza de chegar e permanecer. Venha até mim, dinheiro que é meu. Dinheiro que me pertence. Dinheiro que me foi prometido desde o nascimento. Eu tomo posse da prosperidade que reina absoluta nesta residência. Que assim seja feito. Deixe a vassoura com as cerdas em cima das contas e débitos durante toda a noite. No dia seguinte, retire a vassoura e pegue estas três contas e coloque no congelador da sua casa. Deixe que as contas congelem por completo. Deixe as contas congeladas até as 18 horas. Por fim, retire os papéis da geladeira, rasgue-os e jogue no lixo. Você vai ver como uma grande soma de dinheiro inesperado pode chegar até você. Se você gostou da técnica que eu ensinei hoje, então clique no like para me ajudar com a divulgação. Se você quer continuar a aprender rituais e simpatias simples, se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Obrigado por assistir a este vídeo. Paz e luz em sua vida.